Olá gente, a notícia aqui no nosso canal não para, por esse motivo já chega deixando o seu like que é muito importante para a evolução do canal, tá certo? Você vem chegando aqui agora, caiu de paraquedas, inscreva-se agora no canal ativando o sininho das notificações e para vocês que já fazem parte da nossa família aqui do canal hashtag video show, peço a vocês que analisem se o sininho está ativo, tá bom? Para que vocês recebam todas as novidades postadas aqui no canal Olha só gente, hoje viemos falar sobre o caso da Isadora Mourão, advogada que perdeu a sua vida na verdade tiraram né, a vida desta advogada e a gente veio com novidade aqui sobre este caso Preste bastante atenção, assista esse vídeo até o final para você entender o que está ocorrendo Olha só gente Isso mesmo, justiça concede prisão domiciliar à mãe da advogada Isadora Mourão Nesta quarta-feira, dia 10, o juiz Diego Ricardo Melo de Almeida, da segunda vara da comarca de Pedro II concedeu prisão domiciliar a Maria Nessi dos Santos Mourão Acusada de participar da morte da filha, advogada Isadora Mourão A saci completa a facadas no dia 13 de fevereiro O pedido foi realizado pelo Ministério Público do Estado do Piauí que considerou a idade de Maria Nessi e o fato dela ser a única responsável pelos cuidados do seu outro filho que é incapaz Com a decisão, Maria Nessi está proibida de manter contato com as testemunhas apontadas na denúncia de sair de sua residência durante a noite, a partir das 18h até as 6h do dia seguinte a não ser em casos de tratamento médico ambulatório e hospitalar Isso mesmo, realizados na cidade, para si ou para o seu filho devendo, portanto, ser comunicado ao Conselho Tutelar Nessa mesma decisão que decretou a prisão domiciliar de Maria Nessi o juiz recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Piauí contra o jornalista João Paulo Santos Mourão e a mãe, Maria Nessi Acusados de homicídio tiplamente qualificado contra a advogada Isadora Mourão Mãe e filho foram apontados pelo Departamento de Homicídio e Proteção a Pessoas como responsáveis pelo assassinato da advogada morta com sete golpes de faca a maioria deles desferido no pescoço da vítima que sequer teve chance de defesa A Isadora Santos Mourão, 41 anos, foi assassinada com pelo menos sete facadas dentro de casa no município de Pedro II, no dia 13 de fevereiro deste ano A princípio, circulou a informação de que ela teria sido morta por uma mulher que sequer foi identificada O irmão de Isadora, João Paulo Mourão foi preso na tarde de segunda-feira acusado de assassinar a advogada a facadas A polícia civil prendeu jornalista em sua residência na cidade de Pedro II Olha só gente, que tristeza, né? Um relato triste, né? Sobre o caso da Isadora Mourão que teve a sua vida ceifada pelos próprios membros da família inclusive a sua mãe foi presa quer dizer, presa, mas vai cumprir em regime domiciliar devido que ela tem outro filho que é incapaz então, e devido a sua idade, 70 anos de idade o juiz determinou que ela cumpra a sentença em domiciliar em regime domiciliar Então é muito triste ver uma jovem, uma advogada ter um futuro pela frente e perder a sua vida na verdade foi, tiraram a sua vida e foi, este acontecido foi ocasionado pelos membros da própria família da advogada então é triste e lamentável Então gente, a gente ficou sabendo dessa informação aqui com exclusividade sobre o caso da advogada Isadora Mourão a gente veio aqui trazer as informações para vocês, tá bom? Que Deus continue abençoando a todos e qualquer outra novidade sobre este caso a gente vem correndo aqui rapidinho trazer as informações para vocês forte abraço, fique com Deus e até mais e até mais Legenda Adriana Zanotto